Há dedos curtos e grossos, outros finos e compridos, há dedo que nem se fez, pois é, outros que são mais mexidos. Vamos então acompanhar uma faca, acompanha Vítor Rodrigues, desde esta sua turné de 2012, agora esta de 2013, aqui na Feira da Isabelinha. Vamos perguntar então a esta menina, primeiro o nome dela, como é que te chamas? Vânia. Vânia. A Vânia vem de onde? Braga. Pois, a Vânia vem de Braga apoiar o Vítor Rodrigues, como podemos ver ali, Braga, Vítor Rodrigues e certamente vai estar presente muitas vezes nos espetáculos do Vítor Rodrigues. Em todos. Haja ou não corrente elétrica, haja chuva ou sol, ela estará lá presente. Verdade. Muito obrigado. Obrigada a ele. Outra fada de Vítor Rodrigues que vem de onde? De Braga. Vem de Braga e chama-se... Joana. Chama-se Joana Costa e está sempre presente na fila da frente, eu bem vejo, quando estou em cima do palco, que ela está sempre a dançar e não se cansa de dançar a música. Sabes pôr a mão na cabecinha? Sei. Então ponha aí a mão na cabecinha para nós. Pronto, mais uma fada de Vítor Rodrigues ao Rubro esta Feira da Isabelinha 2013. Há um bocadinho entrevistámos a filha desta senhora e por que não entrevistar a mãe? Como vocês podem reparar, ela encontra-se de muletas e mesmo assim foi ali para o meio do Amassal dançar ao som do Vítor Rodrigues, não é? Como é que a senhora se chama? Como sempre, Conceição Ramos. Conceição Ramos, já viram? Neste estado, vem ver o Vítor Rodrigues, vem à Feira da Isabelinha e vai a todo lado com ele. Muito obrigado pela vossa presença aqui esta noite. Conto convosco para todos os espetáculos do Vítor Rodrigues. Obrigado. E a velha linda do galo, para contar eu cá estou. E a velha linda do galo, para contar eu cá estou. Estou a falar com? Nuno Rodrigues. Nuno Rodrigues. Para quem não conhece este senhor Nuno Rodrigues, é um membro da comissão de festas desta Feira da Isabelinha versão 2013. Vou-lhe fazer duas simples perguntas. Se esta noite era mesmo o que esperava, as expectativas cumpriram, o que é que você acha desta noite no global desta Feira da Isabelinha? Meu amigo, antes de eu responder, esta gente fala por si. O que é que vocês acharam desta festa? Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Esta festa foi uma festa brutal, a altura das expectativas? Foi muito boa, muito boa. Brutal? Muito boa. Foi muito boa. E as expectativas para amanhã? Acho que vão ser muito boas. Muito boas? É assim? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. A Isabelinha está on top, portanto venha à festa da Isabelinha. É, de facto, a maior festa da região minhota. Obrigado. Os meus amigos, a minha banda, tem uma salva de palmas também para a comissão de festas, para a produção sonora e também de luz. Palmas vai enviar produções. E o terão salva de palmas imensa. A Isabelinha está on top, portanto venha à festa da Isabelinha. A Isabelinha está on top, portanto venha à festa da Isabelinha. Eis-me aqui, Judas aqui chegado, sem saber porquê sou eu o condenado. Nunca fui banqueiro, nem sequer deputado. Sempre paguei os impostos sobre o meu ordenado. Conheci pelo país tantos e tantos tubarões. Entre os amigos políticos, todos foram ao Dragões. Como para outro mundo não posso levar nada, vou deixar o que tenho a toda esta rapaziada. Para todos aqueles que julgam tudo saber, deixo o meu dicionário para primeiro aprender. Para o meu povo, este momento é solene. À comissão de festas deixo as minhas poupanças do BPN. Contratei a banda The Gift, transversal a todas as gerações. O espetáculo é no Parque de Jogos, com muita imagem, cor e emoções. O espetáculo é no Parque de Jogos, no Parque de Jogos, extremamente Pozyzz我不知道 sobre o nosso país. Peço desede de ter nunca governado Amém.